Você provavelmente já percebeu que o clima anda meio maluco, e que isso ocorre em parte porque o acúmulo de gases de efeito estufa fez com que o ar na superfície da Terra esquentasse quase 1 grau Celsius no último século. Mas como pode um aumento tão pequeno levar a mudanças climáticas tão radicais? Bom, a temperatura do ar, na verdade, equivale a apenas 1% dessa energia extra absorvida pela atmosfera, alguns porcentos são absorvidos pela Terra, e quase todo o resto vai para os oceanos. E esse calor extra no oceano é o equivalente em energia de uma bomba atômica explodindo a cada segundo nos últimos 100 anos. E isso é importante, porque é o calor armazenado nos oceanos que tem um grande impacto no clima.